Fala galera, então mais um vídeo aqui no canal, óbvio que é mais um vídeo, vocês clicaram no vídeo, eu tô aqui no vídeo e tal, mas tá. Bom, hoje eu tô de pé, tô muito animada, porque hoje eu resolvi fazer mais um vídeo bem diferente, como a gente conversou lá no Instagram, então se você ainda não conversou comigo lá no Instagram, e se você não me segue no Instagram, é só seguir lá, arrobajupabs, que só por lá você consegue ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal, interagir comigo, conversar e ver as fotinhas e tudo mais. Bom, a playlist então é uma playlist bem especialzinha, é uma playlist pras férias e é uma playlist nostálgica, eu peguei só hits da minha vida, sério, são hits da minha vida, gente, são tipo trilha sonora da vida mesmo. E como foi muito, 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 muito difícil escolher só 10 músicas, eu fiz uma playlist lá no meu Spotify com várias músicas nostálgicas, ó, das antigas e que são hits, que eu tenho certeza que são hits da vida de várias pessoas. E se você não é da minha época e não conhece essas músicas, vai lá no meu Spotify de qualquer jeito, tem outras playlists e tem essa pra você conhecer músicas das antigas que são top. Bom, então a primeira música, gente, a primeira música, cara, eu não tenho acho que nem palavras pra falar sobre essa música, tipo, primeiro que a banda era tipo um sucesso e eu conhecia todas as músicas, foi difícil escolher uma dessa banda, mas eu queria sair um pouco do trivial e escolher a mesma música e escolher uma que eu tenho certeza que todo mundo conhece, mas que ninguém lembra. Então vamos lá pra primeira música. Agora a segunda música, então, foi tipo assim, eu lembro que era um sucesso, gente, tipo, era sucesso total. Acho que não tinha, não tem uma pessoa daquela época que não conhece essa música, porque não tem como. Sério, era tipo, tem alguém que foi no show, olha, maior auê e, cara, o moço era muito bonito. É, o moço era sensacionalzinho, assim, era o sonho de toda menina. Agora ele não tá mais, mas na época, gente, era sensacional, sério, tipo, todas as menininhas eram apaixonadas e aquela coisa louca. Então, vamos pra segunda música. É, a musa do verão, calor no coração, o fogo do teu beijo traz alucinação. Musa do verão, a quente tentação, 40 graus de sangue, que desejo paixão. Musa do verão. Terceira música! Gente, a terceira música foi, tipo, eu lembro que eu cantava com as minhas amigas, assim, no maior sentimento. Aquela coisa, assim, ó, tipo, do fundo do coração mesmo, mas, tipo, do fundo do fundo do coração. E o clipe, gente, o clipe eu acho fofinho até hoje, eu gosto muito do clipe. A mulher é maravilhosa, a mulher é mara, ela é linda. E acho que é isso que eu tenho pra falar dessa música, porque ela dispensa muitas apresentações. Vamos para a terceira música. Musa do verão. Próxima música! Gente, pra você ter uma noção do meu nível de vício nessa música, em uma época eu fazia aula de piano. Eu aprendi a tocar essa música no piano, só que vocês vão ver que de classiquinha, essa música não tem nada, tá? Mas, sério, eu também cantava essa música no fundo do meu coração, foi trilha sonora da vida, assim, tipo, sério. Essa cantora, na verdade, ela tem várias músicas, trilha sonora da vida, mas eu quisesse, porque realmente essa toca o meu coração. Toca o meu coração. Música 4. Quinta música! Quinta música! Gente, quinta música, eu escuto ela até hoje. Acho até que esse tempo eu, tipo assim, tava escutando de novo todo dia, porque, cara, é uma música. Cara, é uma música eterna. Não tem como sair de moda essa música, nunca, nunca. Não tem como. Não tem. É brasileira. É boa. Muita gente conhece. Galera, curte a banda. Então, vamos para a música número 5. Sexta música! Meu, eu canto muito mal. Tá, sexta música, então, gente. Eu lembro que eu botava o CD no rádio, um rádiozinho desse tamanho. Botava o CD no rádio. Ó, no meu diz que vem. Botava o CD no meu diz que vem. Um negocinho assim, tipo uma pizzazinha. Botava, ó. Meu, escutava, escutava. Meu, quase furei o CD de tanto escutar o CD deles. Fui no show. Me lembro, fui no show no aniversário de Joinville. Nunca me esquecer desse momento. Fiz meu pai levar no show. Gente, foi sensacional. Era fã, fã mesmo, tá? Então, vamos para a música número 6. Música 6. Sim, 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 esse amor é tão profundo. Você é minha prometida, eu vou gritar pra todo mundo. Sim, 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 esse amor é tão profundo. Você é minha prometida, eu vou gritar pra todo mundo. Música número 7. Gente, essa música é Malhação Feelings, ok? Galera que curte a Malhação aí, vai lembrar, tá? Então, Malhação Feelings. E, cara, fez muito sucesso. Muito sucesso. Eu lembro, inclusive, na época de uma amiga minha cantando essa música loucamente. Nossa, ela cantava loucamente essa música, ela era muito fã da cantora. E, nossa, tipo, eu só consigo falar nossa. Mas, assim, de paixãozinha, tá? Coração, trilha sonora de amor. Já viram que eu adoro uma música romântica? Sim, eu adoro uma música romântica. Até hoje sou dessas que adoram uma música romântica. Então, vamos para a música número 7. Música número 8. Bom, essa música, gente, eu cantava ela bastante, mas tinha períodos, tá? Porque essa é uma música, tipo assim, Briguei Com Boy. Briguei Com Boy, tá? Então, não era todo dia, não era uma música amorzinho. Não era, tipo, tão romântica e tal. Mas, cara, vocês vão ver. Boa. Essa é boa. Uhum. Nossa, eu tô muito animada hoje. Música de introdução Bom, essa é a número 9. Tá, vamos falar. Vou dar umas dicas pra ver se vocês adivinham antes de escutar a música, tá? A cantora, surgindo, fez uma série da Disney. Fez filme da Disney. Ficou, continuou famosa depois dessa época Disney. As músicas dela, tipo, eram, assim, estouradas total. Todas as músicas, eu acho, a maioria era estourada. Depois de tempo ela sumiu, casou até filhos. Ela é loira. Das antigas. Quero ver quem descobriu. Gente, apaixonado por essa música. Vamos lá. Música de número 9. Décima música. Décima e última música. Gente, essa música, tipo, eu amo até hoje. Sério. Quando eu fui fazer essa playlist, no primeiro momento eu não pensei em por essa música. Mas depois eu falei, não, preciso, 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 preciso por essa música. Preciso, 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 preciso. E precisa ser a última. Porque, gente, eu sou apaixonada nessa música. Eu sou apaixonada no moço que canta música. Tipo, aaaah. Vamos lá, música 10. Música de número 10. Bom, gente, então essa foi a playlist de julho. Playlist de férias. Playlist nostálgica. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de me seguir nas redes sociais e de correr lá no meu Spotify. Seguir essa playlist que tem essas músicas e muitas outras músicas das antigas que todo mundo ama. Tá? Então, um beijo e até o próximo vídeo.